Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula, conversaremos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. E, pra começar, sabendo as características deste movimento, MRU ou MRUF, a gente lê o título e conversa sobre essas características, não é mesmo, mestre? Então, um movimento em que a posição varia em relação ao referencial adotado, retilíneo, isso! A trajetória é uma linha reta, não é, mestre? E quando a trajetória é uma linha reta, quando não há curva, não há uma medida de variação da velocidade na direção e no sentido da velocidade. Ou seja, não há aceleração centrípeta. Então, nós já vimos isso no MRU da aula anterior, não é, mestre? Que se o movimento é retilíneo, qualquer que seja o seu tipo de movimento, retilíneo. Sendo retilíneo, a aceleração centrípeta é nula, porque nesse movimento não há curvas. Tá? E esse movimento, além de ser retilíneo, ele também é uniformemente variado. Pera aí! Antes o movimento era só uniforme. Antes a variação da posição era sempre da mesma forma. E por isso, conferir o caráter de que a velocidade tivesse em módulos sempre o mesmo valor. Mas neste movimento, mestre, no movimento que é variado, quer dizer que o movimento é variado. Quer dizer que a variação da posição não vai ser sempre da mesma forma. E isso significa que este móvel vai andar espaços diferentes, distâncias diferentes a cada segundo. Então, ele vai andar uma distância cada vez maior ou uma distância cada vez menor a cada segundo de movimento. Só que está escrito aqui uniformemente também. Quer dizer, varia a distância que se percorre a cada segundo. Só que ela varia da mesma forma. Professor, como é que pode variar da mesma forma? E daí fica igual. Não, não, mestre. Quer dizer que o que muda na distância percorrida a cada segundo é sempre o mesmo valor. Ou seja, a velocidade desse móvel vai ser alterada. Porque se ele anda uma distância cada vez maior a cada segundo, a velocidade tem que estar aumentando em módulo. Se o móvel anda uma distância cada vez menor a cada segundo, a distância tem que estar diminuindo em módulo. Só que o que a velocidade aumenta ou o que a velocidade diminui é sempre igual. Então, a variação da velocidade será sempre a mesma em módulo. E o que mede a variação do módulo da velocidade é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial no movimento uniformemente variado, sendo retilíneo ou não, tá, mestre? Aqui a gente está vendo o retilíneo. Mas se for um movimento que não retilíneo, mas uniformemente variado, essa característica será a verdade novamente. A aceleração tangencial é constante. Isso significa que a medida da variação da velocidade a cada segundo, no módulo da velocidade, terá sempre o mesmo valor. E como é que a gente mede a aceleração, mestre, a tangencial? Bom, se a aceleração tangencial é a medida da variação no módulo da velocidade a cada segundo, a aceleração tangencial é aquela que calcula-se por variação da velocidade pela variação do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. E através dessa equação a gente pode determinar qual é a equação horária da velocidade ou função horária da velocidade, que é aquela equaçãozinha que nos diz qual é a velocidade do móvel a cada instante do movimento. Então, eu desenvolvi aqui, eu abri as equações, a aceleração tangencial foi para o outro lado da igualdade e virou simplesmente aceleração. Porque no MRUV, mestre, só tem aceleração tangencial, a centripeta é zero. Portanto, a aceleração ou aceleração resultante do MRUV é a própria aceleração tangencial. Então, eu coloquei aqui como simplesmente aceleração. E o ΔV, eu coloquei velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, eu só abri. E aí, lembra, né? O tempo inicial é quando ligo o cronômetro. Então, ligou o cronômetro, esse tempo aqui inicial é zero quando ligo o cronômetro. E o tempo final é o instante em que a gente vai determinar a velocidade. Passei esse tempo multiplicando a aceleração, vou pular da direita da equação. E aí, eu sei que velocidade final menos velocidade inicial, que era o que já tinha aqui, ficou igual à aceleração vezes tempo. E aí, a gente passa a velocidade inicial para a direita e a gente encontra a equação horária da velocidade. A velocidade de um móvel é igual à velocidade inicial dele, mais a aceleração vezes o tempo. Mestre, tem um jeito mais interessante de ler essa equação. A velocidade do móvel, neste instante, é o que ela era no início do movimento, mais quanto variou na velocidade em módulo, desde o início do movimento, do T0, até o instante T, que é o de agora. Então, a velocidade de um móvel sempre vai ser o valor inicial, mas quanto variou e o quanto varia a velocidade de um móvel é o produto aceleração vezes tempo. E agora, eu vou te dar um tempo aí, mestre, para fazer o print desse quadro. E agora, mestre, a gente vai conversar sobre a classificação do movimento, no caso do MRUV. Quando que o movimento é progressivo, quando que é regressivo, quando que é acelerado ou quando que é retardado. Lembrando, quando a gente viu isso na aula de aceleração, mestre, eu te disse que acelerado era cada vez mais rápido e retardado era cada vez mais devagar. Progressivo era porque ia para frente, pensando-se na orientação da trajetória, para as posições crescentes, e regressivo ou retrógrado ia para trás, pensando-se na orientação contrária às posições crescentes. Então, vou para o lado que a posição decresce. Bom, eu fiz aqui quatro exemplos, quatro possibilidades, são as únicas quatro possibilidades de classificação do movimento variado. e vamos entender cada um deles, mestre. Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho um móvel que se movimenta para a direita. Esquece a aceleração por enquanto. Se ele se movimenta para a direita, e na nossa convenção para a direita a velocidade é positiva, então ele está indo para o lado para onde as posições crescem. Ele tem um movimento progressivo, ele progride. E a gente contabiliza a velocidade desse movimento como positiva. Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Independente de aceleração ser positiva ou negativa, olha para o sinal da velocidade. Se for positiva, o movimento, mestre, é progressivo. Só que nesse movimento, além da velocidade ser positiva, a aceleração também quer dizer, o piloto, o motorista desse carro, ele está acelerando o carro. E a aceleração resultante sobre esse carro aponta para o sentido positivo também. Se a aceleração aponta para a direita, ela é positiva também. Só que uma aceleração positiva, no mesmo momento em que a velocidade é positiva, significa que a aceleração está ajudando o vetor velocidade. Mestre, lembra disso, ó. Se a aceleração e velocidade têm os mesmos sinais, elas apontam para o mesmo sentido. Porque a aceleração e velocidade são grandezas vetoriais. Elas têm módulo, direção e sentido. E nas contas, o sentido sempre é representado pelo sinal. Então, a aceleração e velocidade, ambos com o mesmo sentido, significa ambos com o mesmo sinal. Aí, em função disso, a cada segundo, a velocidade ficará maior. Você tem que pensar, mestre, que a aceleração ajuda o vetor velocidade. Se ajuda, o vetor velocidade fica cada vez maior. E isso é ir cada vez mais rápido. Então, se esse móvel vai cada vez mais rápido, além de ter um movimento progressivo, ele tem um movimento progressivo e acelerado. Então, a aceleração e velocidade com os mesmos sinais, movimento acelerado. Vamos olhar para o exemplo de baixo aqui, para continuar construindo conhecimento. Eu tenho um móvel se movimentando para a direita. Se ele se movimenta para a direita, a velocidade dele é contabilizada como positiva. Tá, então, se a velocidade é positiva, ele tem um movimento progressivo. Já sei disso. Só que nesse movimento, a aceleração aponta para a esquerda. Se para a direita é positivo, para a esquerda deve ser negativo. Então, a aceleração é negativa. Só que, além disso, eu posso pensar velocidade e aceleração com os sinais contrários, quer dizer que a velocidade aponta para um lado e a aceleração aponta para o outro. A velocidade aponta para o lado onde as posições crescem e a aceleração aponta para o contrário. É isso. Quer dizer que essa velocidade fará, que essa aceleração fará a velocidade reduzir-se a cada segundo. E se a velocidade reduz-se a cada segundo, quer dizer que o móvel está indo cada vez mais devagar. Então, quando a aceleração não ajuda, quando ela atrapalha o vetro velocidade, o movimento é retardado. A velocidade é cada vez menor e o móvel vai cada vez mais devagar. Então, este movimento de velocidade positiva é progressivo, só que se a aceleração, ao mesmo tempo que a velocidade é positiva, for negativa, o movimento é retardado. Velocidade e aceleração com os sinais contrários, com os sentidos contrários, resulta num movimento retardado sempre. O terceiro exemplo é o exemplo em que o móvel agora vai para a esquerda. Ele vai contra a crescência das posições. Ele está indo para trás. E a gente diz que a velocidade dele é negativa e o movimento é regressivo ou retrógrado. Eu escrevi aqui, ó, regressivo. Então, sempre que a velocidade apontar para trás ou para a esquerda ou for negativa, isso significa que o movimento é regressivo. Eu nem olhei para a aceleração ainda, mestre, porque independe. Quem manda se a velocidade, perdão, se o movimento é progressivo ou se o movimento é regressivo, é o sinal da velocidade, independente do sinal que tenha a aceleração. Mas agora eu vou avaliar o sinal da aceleração. A aceleração aponta para a direita. A aceleração é positiva. Então, eu vou colocar aqui a aceleração aponta para o lado positivo numa situação em que a velocidade aponta para o lado negativo. Então, embora pareça que pela aceleração positiva o movimento devesse ser acelerado, mestre, não é por aí. Se eu tenho uma aceleração positiva enquanto a velocidade é negativa, quer dizer que velocidade e aceleração tem sinais contrários, tem sentidos contrários. Então, me diz, será que a aceleração aqui ajuda o vetor velocidade ou atrapalha se está em sentido contrário? Atrapalha. E por isso a velocidade terá módulo gradativamente menor. Cada vez menor o módulo da velocidade e é cada vez mais devagar. E cada vez mais devagar é um movimento retardado. Então, este imóvel com velocidade negativa tem um movimento regressivo. e enquanto a velocidade for negativa e a aceleração positiva o movimento será retardado. Cada vez mais devagar até parar. E o movimento de baixo é aquele em que a velocidade é negativa, ou seja, o movimento é regressivo porque a velocidade aponta para trás. Só que aqui a aceleração também aponta para trás. Então, a aceleração tem o mesmo sinal, o mesmo sentido do que a velocidade. Ela é negativa. E quando a aceleração é negativa ao mesmo tempo que a velocidade, mestre, quer dizer que a aceleração ajuda o vetor velocidade a ficar em módulo cada vez maior. E isso significa que a velocidade é cada vez maior e o movimento é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido é acelerado. Então, embora este movimento seja regressivo, olhando o sinal dos dois, ele é acelerado. Então, o móvel está indo para trás cada vez mais rápido. Cada um desses exemplos que eu coloquei aqui podem ser comparados a uma situação do cotidiano pensando-se em um automóvel em determinado local. Quanto que o movimento é progressivo e acelerado, mestre? Progressivo vai para frente. Então, quando o carro está indo para frente, acelerado cada vez mais rápido. Quando o carro está acelerando, quando ele está arrancando para frente ou, de repente, decide ultrapassar o caminhão da frente, ele vai ter que acelerar o seu movimento, vai ter que atingir uma velocidade superior ao do caminhão para poder ultrapassá-lo. Então, progressivo e acelerado é para frente cada vez mais rápido. Pode ser arrancada ou no meio da viagem, que aí mais rápido o movimento será progressivo e acelerado. Já o movimento progressivo e retardado, pensa, mestre, está indo para frente, mas cada vez mais devagar. Quando que o carro vai para frente cada vez mais devagar? Quando o motorista freia. Então, ao frear, enquanto o carro está indo para frente, o carro vai cada vez mais devagar para frente. Para frente é progressivo, cada vez mais devagar é retardado. Então, o movimento progressivo e retardado é quando o carro está indo para frente e freando. No caso deste terceiro exemplo, o movimento é regressivo, então tem que pensar, o carro está indo para trás. Para trás na trajetória, que podia ser o carro para frente, mas na trajetória orientada para trás, mas eu vou pensar no ré, que é mais fácil de pensar que daí ele está indo para trás. Tá, então ele está dando ré, retardado, cada vez mais devagar. Quer dizer, ele estava dando ré e apertou no freio, por exemplo. Aí, quando ele freia, a desaceleração dele aponta para o lado positivo. Ele estava dando ré e freou. Então, ele vai para trás cada vez mais devagar. O movimento regressivo é para trás, retardado é cada vez mais devagar. Então, quando alguém está dando ré e freia até que pare, o movimento é regressivo e retardado. Lembra, para trás, cada vez mais devagar. Então, está dando ré e está freando. É assim. E o terceiro e último, movimento regressivo acelerado. Terceiro não, né, mestre? É quarto. Então, o quarto e último, o movimento é regressivo, está indo para trás e é acelerado, cada vez mais rápido. Quando é que o carro vai para trás e cada vez mais rápido, mestre? Quando engata ré e arranca. Arranca. Ao arrancar com a ré engatada, você vai para trás cada vez mais rápido. E agora, mestre, para finalizar a aula sobre MRV, conversaremos sobre as outras equações. Começando pela equação horária da posição ou função horária da posição. É aquela mesma que tinha no MRU, aquela que vai dizer a posição em que o móvel se encontra em qualquer instante do movimento. Então, começa muito parecida com a equação do MRU para a posição em função do tempo. A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo. Lá na equação do MRU, mestre, vamos ver se tu lembra aí, era sem o V0, o resto era igualzinho. E a gente dizia assim, ó, a posição agora é onde ele saiu mais quanto ele andou, porque velocidade vezes tempo é o Deus do Deus vê tudo, né? É a distância percorrida. Só que aqui no MRUV a gente sabe que a velocidade não é constante. A velocidade fica cada vez maior ou a velocidade fica cada vez menor. Então, esse móvel, ele não vai andar só o produto da velocidade desde o início do movimento, na velocidade inicial dele vezes o tempo desde o início do movimento. Ele vai andar ou mais se a velocidade estiver aumentando em módulo até esse instante, ou menos. Ou pode ser mais e menos se o movimento for retardado e depois acelerado. Ou seja, para corrigir essa imprecisão de dizer que ele teria andado somente V vezes T, ou velocidade inicial, este termo que está aqui, que é o valor da aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, corrige e coloca o valor que foi percorrido a mais ou a menos em função da variação da velocidade. Então, para o MRUV, a posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Lembra que se a velocidade inicial for positiva, vai um sinal positivo aqui na velocidade. Se ela for negativa, vai negativo. E a aceleração também tem que cuidar o sinal, mestre. Se a aceleração for positiva, você bota mais aqui. Se a aceleração for negativa, bota um menos aqui. Cuidado, mestre. Porque, às vezes, as questões perguntam qual é a posição do móvel em determinado instante. Às vezes, a questão pergunta quanto que o móvel se desloca ou que distância ele percorre desde o instante, sei lá, 3 segundos até o instante 5 segundos. Não vai me colocar um 2 aqui, mestre, calcular a posição dele no instante 2. Se a questão te perguntar qual é que é o deslocamento ou qual é que é a distância percorrida pelo móvel entre os instantes 3 e 5 segundos, o certo é tu calcular a posição no instante 3 segundos, a posição no instante 5 segundos e aí depois descobrir quanto que ele andou de uma posição para outra. Então, atenta para esse detalhe, mestre, para não errar essa questãozinha. A outra equação não é mais uma função horária. A gente já viu no MRV a função horária da velocidade, a velocidade do som do tempo, a função horária da posição, a posição do som do tempo e agora estaremos conversando sobre uma equação que não é uma função horária, não tem tempo. Ela vai nos dizer o valor da velocidade em função da posição ou vai nos dar a posição aqui dentro do ΔS em função da velocidade que o móvel tem. Essa é a chamada equação de Torricelli. e ela relaciona os valores de velocidade, a aceleração e o deslocamento sem depender do tempo. Então, o valor da velocidade em um instante específico ou em uma posição específica ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Mestre, lembra que tu sabe o que é o ΔS. No lugar do ΔS pode colocar a posição final menos a posição inicial. A posição inicial é de onde ele começou a se movimentar, é de onde ele saiu. A posição esta aqui é aquela que combina com esta velocidade, ou seja, é onde ele está quando tem essa velocidade e essa velocidade é a velocidade que ele tem quando ele está nessa posição. Então, a equação de Torricelli vai ser utilizada quando não tem tempo. Se não tem tempo, usa Torricelli. É assim que tu vai resolver a questão. E, aqui embaixo, eu separei uma retomada de um assunto que ficou meio incompleto porque a gente não estava conversando ainda sobre o MRUV, mas se por acaso, numa questão de um nível um pouquinho maior, perguntar qual é o encontro entre dois móveis e um dos móveis está em MRUV. Lembra que lá no MRU a gente conversou sobre a situação dos dois móveis estarem em MRU. Agora, um dos móveis poderá estar em MRUV. Vamos imaginar a situação aí. imagina que tem um carro que está parado no semáforo, aí o semáforo abre e o carro arranca ao mesmo tempo que passa um caminhão porque o caminhão estava com movimento uniforme pelo mesmo semáforo. Aí a questão vai te dizer a aceleração do carro, o carro parte do repouso com uma aceleração constante, enquanto o caminhão passa pelo semáforo quando o mesmo abre com uma velocidade constante. Então o automóvel está em MRU e o caminhão está em, perdão, o automóvel está em MRUV, não é? Tem aceleração, ele tem aceleração e o caminhão está em MRU porque a velocidade dele é constante. E a questão te pergunta depois de quanto tempo o automóvel alcança o caminhão ou qual é a distância do semáforo até onde eles se encontraram novamente quando o automóvel alcançou o caminhão. Para resolver isso, mestre, tu resolve como se fosse uma questão de encontro entre dois móveis porque é, eles vão se encontrar lá na frente. Aí tu vai dizer que a posição do caminhão que está em MRU é igual à posição do automóvel que está em MRUV. E aí quando a gente iguala a posição na verdade a gente está igualando as equações das posições. Então eu vou colocar na posição do caminhão posição inicial do caminhão que era o semáforo pode considerar zero para os dois nesse caso, se não for assim a situação tem que avaliar mais a velocidade constante do caminhão vezes o tempo igual à posição inicial do automóvel que também é o semáforo mais a velocidade inicial dele que era zero se ele partiu do repouso mas caso não parta do repouso daí tu tem que considerar essa velocidade mais o valor da aceleração do automóvel e o tempo ao quadrado sobre dois. E aí tu vai resolver essa equação vai encontrar o instante de tempo em que os dois se encontraram. Agora eu vou te dar um tempo aí mestre para tu fazer um print desse quadro, ok? E agora mestre vamos conversar sobre um detalhe muito importante que pode facilitar muito a tua vida na hora de resolver questões a velocidade média no MRUV a gente viu já a velocidade média lá naquela aula de conceitos fundamentais de cinemática que envolveu também falar sobre aceleração mas a velocidade média era o delta S sobre delta T quando era a velocidade vetorial média a gente colocava o deslocamento vetorial aqui na cinemática escalar a gente vai falar sobre o deslocamento escalar então o deslocamento escalar sobre o tempo era a velocidade escalar média aqui eu vou chamar simplesmente velocidade média acontece que quando eu te expliquei velocidade média eu falei não é para somar as velocidades dividir por dois ou dividir por quantas velocidades tu esteja somando caso numa questão que envolva dois trechos de movimento a questão é te perguntar a velocidade média do percurso todo então lembra não é para somar as velocidades dividir por dois para calcular a velocidade média quando eu tiver dois movimentos separados cada um com a sua velocidade mas se for um MR e um V tu pode a velocidade média é a média aritmética das velocidades e isso só acontece num movimento em que a velocidade evolui de um valor inicial para um valor final com uma aceleração constante ou seja tem que ser um movimento uniformemente variado então somente no MR UV é que tu vai dizer que a velocidade média é igual a média das velocidades e já que velocidade média sempre é deslocamento por tempo inclusive no MR UV e ela também é no MR UV soma das velocidades por dois a média aritmética a gente pode igualar essas duas a gente pode dizer que deslocamento sobre tempo que sempre é a velocidade média é igual a média aritmética das velocidades que também é o caso da velocidade média no MR UV ou seja mestre se a questão for de MR UV e te dizer a velocidade num instante e a velocidade no outro e te perguntar qual é que é o deslocamento entre essas duas velocidades se tu sabe o intervalo de tempo pode usar isso aqui faz a média das velocidades soma divide por dois já sabe a velocidade média multiplica pelo tempo que tu sabe pela questão vai achar qual é que é o valor do deslocamento entre esses dois instantes ou entre essas duas velocidades mas lembra é somente no MR UV que tu pode fazer isso em qualquer outro movimento tu não pode e antes de eu te dar licença para tirar o print aí mestre eu já vou agradecer pela atenção e vou te esperar aqui no Bio Explica para a nossa próxima aula para você ficar por dentro de tudo que rola no canal clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele agora se você deseja baixar material mas aula completa é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado quer um conselho? na próxima aula deixa que a gente te explica e aí e aí Obrigado.